A pesquisa eu sempre as vejo com muita cautela, mas não posso deixar de perceber que a nossa proposta, a clareza da oposição que fazemos a tudo isso que está aí, reconhecendo inclusive os avanços quando eles ocorreram, vem permitindo que a nossa candidatura seja apontada cada vez mais como a da mudança. Essa mesma pesquisa a qual você se refere, ela traz dois dados que para mim são mais relevantes do que o próprio indicador de intenção de votos. O primeiro deles é que consolida esse sentimento que outras pesquisas já marcaram, já mostraram, que mais de 70% da população brasileira quer mudanças e mudanças profundas em relação a tudo que está aí. E essa pesquisa, ela mesma, no seu detalhe, não sei se já chegou ao seu conhecimento, mas ela mostra que a população percebe que entre os candidatos colocados, aquele que tem melhores condições na visão da população para fazer essas mudanças, é o candidato do PSDB. Esse é um dado que me alegra e me anima.